Eu sou o Gustavo Foca, sou o coordenador de produção aqui do DVD Cenários, do Luke Roberto. Eu vim parar aqui nesse projeto a convite do Carlos Ribeiro, da 55 Frames e do Shelly Moreira, lá da LKS Music. Vim fazer o trabalho de junção de todas as equipes, de cenário, áudio, vídeo, coordenação junto com o Carlos, juntar todas as equipes, fazer o DVD funcionar, fazer esse cenário que vocês estão vendo aí, sair do projeto, sair do papel, para que tenha um resultado bacana de luz, de vídeo, de áudio, enfim. A minha função aqui é deixar tudo pronto para que vocês possam assistir aí um ótimo DVD. Espero que vocês gostem, sucesso, Luke Roberto.